O que é que diz aí que é? Olha, desconhecia este marco geolésico? Pô, tu não conhecia-te? Não. É tão antigo. É. É verdade. Sabem como é que se chama? Fedrinha. Quanto é que diz aí que é? 256 metros. Quase? 256.35 O que é que diz aí, Oscar? Olha. Hã? 256. 229. Não. 256. 229. Eu tenho 256. 254, pô.